Coincidência ou não, temos na imagem quatro deusas, da mesma forma como existem as quatro estações. Agora vamos falar um pouco sobre a Vênus. Vejam como o pescoço é longo demais, os ombros muito caídos, a curva que o braço faz para se cobrir é irreal. Vejam como tenta esconder timidamente os seios e como deixa um escapar a mão.